Tem novidades para o brinquedinho do famoso BB-8, quer saber? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Uma pulseira que controla o BB-8 como se fosse a força. É cara, vai chegar agora em setembro esse brinquedo, quer dizer, esse acessório para o brinquedo. O BB-8 quando foi lançado impressionou todo mundo porque ele é um robozinho fofo, entrou para ganhar mesmo o coração de todos os fãs no episódio 8 e virou um dos brinquedos mais vendidos da época do filme. Agora o brinquedo vai ser relançado com esse acessório a mais. O acessório a partir de setembro estará à venda nas lojas dos Estados Unidos por 80 dólares, separado do BB-8 robozinho. E você que não tem o BB-8, aquele que é controlado pelo seu telefone, você pode comprar o kit, pulseira e robô por 200 dólares a partir desse mês nos Estados Unidos. Quanto vai chegar aqui no Brasil por causa de impostos e essas coisas, a gente ainda não sabe nem quanto, nem quando. Dó, entendeu? Mas o Orbita Geek vai ficar de olho porque dia das crianças está chegando, eu quero um desse, eu sei que eu não sou mais criança, tá? Mas se quiserem me dar de presente, meu aniversário também está chegando e tudo mais. Ficou a dica, né? Deu para entender. Curte, compartilhe, se inscreve. Até a próxima e tchau! E que a força esteja com você, principalmente a força de clicar naquele botãozinho e receber notificação quando tiver vídeo novo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus